Um ato de solidariedade. Uma voluntária de canoas na região metropolitana ensina a confeccionar perucas que são doadas a pacientes que perderam os cabelos no tratamento contra o câncer. Desde março, 30 mulheres participam das aulas. O trabalho é delicado e demanda bastante tempo, mas promete ser muito gratificante. Esta é a arte de fazer perucas que está sendo apreendida por mulheres de canoas. É preciso a habilidade para fazer os delicados fios ficarem na posição correta. Sobe, assim, certo? Passa aqui por baixo, ó. Vem de novo por cima e está formado o M, ó. É uma coisa bem delicada, que exige muita paciência e tempo, né? Para poder fazer, não é de um dia para o outro, mas fica um trabalho maravilhoso, né? Sem contar a recompensa aqui, né? Que eu estou sabendo que é para a liga do câncer. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Até agora, ela confeccionou cerca de 10 centímetros. Mas para uma peruca ficar pronta, são necessários 5 metros e 20 centímetros de fios alinhados. Quem ensina é a professora Rose. Aos 75 anos, a estudante das Faculdades de Biologia e Língua Estrangeira aprendeu a fazer perucas há quase 50. Agora, ensina os próximos passos. Eu me sinto realizada. Porque quando eu comecei, eu comecei porque precisei mesmo, né? E como é que a senhora se sente agora ensinando outras pessoas a fazerem perucas? Eu me sinto realizada e espero que elas continuem também, né? Continuem a fazer pelo bem, né? As aulas acontecem na Casa Lilás, que pertence à Prefeitura de Canoas. Depois de prontas, as perucas vão ser doadas. Fazer perucas para quem? Para as mulheres de canoas que estão com câncer. E como que a gente chega nessas mulheres? A gente tem um contato com a Liga de Combate ao Câncer, que são nossas parceiras. Então a gente entrega essas perucas para elas e elas vão lá e fazem uma seleção para as mulheres que estão precisando, no momento, da peruca. Cada peruca custa entre 3 mil e 5 mil reais. Mas só quem perdeu os cabelos por causa de uma quimioterapia sabe o verdadeiro valor do objeto. Fiquei, passei por isso, né? De tu olhar no espelho. E a gente sabe, na época, 12 anos atrás, tinha até um preconceito, que alguém sentava do teu lado e te olhava pra tacaré, para que tu tinha alguma coisa que ia pegar, né? É bem complicado. Serão 4 meses até as primeiras perucas ficarem prontas. Uma trama feita com fios, paciência e amor. É o amor pela outra pessoa. Sabendo que a pessoa precisa é disso aí, né?